olá bem vindos pessoal no meu canal e vou ensinar vocês montar a fruteira new ela consiste em três cestos aramado e uma gaveta tá primeiramente a gente abriu a caixa da do cesto né que vem as caixinhas essas caixas já vem montada aquela aramada você não precisa montar ela ela já vem ali pronta já para fazer a instalação e ali vem as rodinhas e o suporte do cesto agora essa fruteira vem em dois volumes e agora estou abrindo o segundo volume aqui que vem com as laterais né da peça o fundo e as gavetas então ali estou abrindo o papelão para forrar embaixo sempre que você for montar é procure forrar no monte diretamente em cima do piso porque pode danificar tanto seu móvel quanto o piso tá então aqui a gente vai fazer a retirada das peças e essa peça aí uma lateral né então você vai fazer a instalação do suporte esse suporte que está na minha mão é o suporte é do cesto aramado né que é aquele cesto que você põe as frutas ele já vem com ali um pininho embaixo tá então é só encaixar no buraquinho lá e bater com o martelo com cuidado que ele vai já ficar fixo ali tá bom é essa outra parte é a corrediça da gaveta então ali eu separei a parte que vai na lateral e vou fazer a instalação é com o parafuso né agora sim abrir a ferragem e vou pegar os parafusos e vou fazer a instalação no caso essa lateral é lateral direito então vou usar a corrediça do lado direito tá então aqui eu estou com a máquina tá tá vendo ali a marquinha eu o parafuso na marquinha e a lateral está aí quase pronta né agora a gente vai bater as cavilhas tá a cavilha o que que é essa parte essa madeirinha aí ó você vai bater ela até ficar só essa essa cabecinha aí ó tá vendo ó ela não precisa ficar muito pra fora se ficar muito pra fora ali da madeira porque tem algum problema você pode danificar o móvel também ela fica só uma cabecinha realmente né e aí estou tirando as outras peças e agora vamos identificar essas duas peças uma é o tampo né e essa que eu mostrei pra vocês aqui é a base então eu já vou aproveitar aqui e já vou colocar vou colocar as rodinhas tá então as rodinhas é nesse essas rodinhas aí elas são parafusadas com quatro parafusos e esse parafuso aí que você está vendo pequeno então ela já tem o furinho ali você vai dividir e vai parafusar ela na base né aqui eu tô usando uma parafusadeira né que que acompanha meus vídeos aí é uma de walt tá bateria de lítio 12 volts né mas pra você que faz em casa essa parafusadeira tem bem pouco é quer dizer essa fruteira ela tem bem pouca ferragem então se você por exemplo for montar ela em casa é dá pra montar até na mão numa chave de philips né você consegue montar não são tantos parafusos assim vai dar um pouco mais de trabalho mas dá pra montar sossegado tá então essa rodinha ela presa na base aí ela uma uma chapinha que vem ali presa na rodinha essa chapinha é parafusada na base né ali do armário então a gente está parafusando vamos parafusar as quatro rodinhas aqui já pra gente começar a efetuar a montagem da caixa da fruteira e aí é o parafuso que a gente usa na rodinha tá só deu um close ali para vocês para vocês verem mais de perto e estamos aí parafusando a última rodinha para você que está gostando do vídeo já deixa o like né e se inscreva no nosso canal compartilhe também os nossos vídeos tá e agora sim essa outra peça que tá embaixo é o tampo que eu acabei de tirar e agora a gente vai fazer preparação da lateral esquerda na lateral esquerda e tal e a gente vai bater o suporte da do cesto aramado né esse é muito fácil de instalar tá vendo ali os quatro furos seja vai ver na hora que você tirar ali é só encaixar ele na batidinha com martelo ele vai encaixar ele não vai desencaixar depois tá pode ficar tranquila tranquilo enquanto é isso aí e agora sim a corrediça ali do lado esquerdo né essa parte é a parte de cima é a parte onde vai ficar a gaveta e ela já vem com a marca ali então se você procurar já vem com a marcação ali não tem erro é só você colocar na marcação e para fazer o colocar o parafuso agora a cavilha também ali sendo colocada não agora na parte de baixo na parte de baixo ali bateu agora a bom agora a gente vai colocar o sistema de travamento que vai travar no tampo né então ali você vê as duas laterais prontas né olhando de frente ali a primeira a de baixo no vídeo é a lateral direita a de cima no vídeo a lateral esquerda né a gente vai colocar a cantoneira de metal essa cantoneira de metal você coloca rente a ao corte da madeira e parafusa tá então então é uma na frente e uma atrás ali você vai colocar e parafusar no lado agora com zoom parafusou e é isso aí que vai ser grudado no tampo ali da do móvel ali então já ali já estou colocando o tampo você pode ver ali ó aquele aquela cabecinha da cavilha ela encaixou ali né e agora a gente vai travar ali ó agora travou ali com a máquina e olá de novo travou baixo esse é um móvel relativamente fácil de montar gente essa montagem aí bom e pelo menos eu que tô aí no mercado a bastante tempo aí ela em torno aí no máximo de 15 minutos não gasta mais que isso tá mas se você falar de novo a gente aprendendo agora a lateral direita a gente prendeu primeiro a esquerda agora a direita né aquela luz que está clareando lá é uma lanterna que a própria máquina tem viu gente então é pelo menos de nada eu alto ela vem ali já aclarei o parafuso que você tá parafusando agora vamos encaixar a parte de baixo aqui né e essa parte de baixo ela é parafusada né ali isso e baixo para cima ali ó então você passou ali igual assim vai parafusou ok agora do lado esquerdo também ok e tá caixa da fruteira tá aí montada a caixa da fruteira tá montada e agora a gente vai pregar o fundo né o fundo já vem cortadinho do tamanho ali a gente vai pregar ele pra pra fazer a frente depois essa parte do fundo único segredo ali que tem é você fazer um esquadrejamento dela então primeiro alinho a parte de cima tá onde é que eu estou pregando lá agora você pode ver que eu preguei nas duas extremidades e aqui no lado direito embaixo ficou a brechinha agora eu alinhei ela ali então ela chegou no esquadro gente então eu alinho primeiro um lado depois o esquadrejo ela e põe no alinhamento então não tem não dá problema viu esses móveis convencionais o fundo ele já vem no no esquadro basicamente então é só você bater ele alinhado não vai ter perigo nenhum agora estamos batendo pregando pregando a distância ali dos pregos gente é em torno de 10 centímetros você pode colocar ali com 10 centímetros centro sempre meio padronizado tá sempre meio padronizado e para ficar um uma montagem bem legal tá então vamos fechando lá é a partir da gaveta gente eu não vou mostrar nesse vídeo é como monta gaveta porque a gaveta tem um outro vídeo no canal aí é só vocês eu vou deixar o link na descrição aqui é só você procurar lá como montar gaveta tá então essa parte da gaveta eu vou pular para o vídeo não ficar tão longo tá e tá aí a fruteira basicamente montada viu e agora vamos encaixar o sexto aramado tá aí ó ele encaixando perfeitamente né encaixou terceiro agora também vai encaixar legal lá então encaixou ali ó de um zoom de perto né e agora agora veio já com a gaveta pronta tá vai ver tá pronta encaixou lá e é isso aí pessoal você gostou do vídeo deixa um like se inscreva em nosso canal compartilhe nossos vídeos com seus amigos e até uma próxima valeu pessoal